Chegou a hora, a gente vai juntar agora as maiores celebridades do mundo por um jogo de fofocas que, juro, Nelson Rubens tentou jogar e não conseguiu. São fofocas tão únicas, fofocas tão cabulosas, que eu quero ver se você vai saber de quem a gente tá falando. Começa agora o de quem eu tô falando. E essa disputa vai ser boa, senhoras e senhores. Uma disputa entre duas grandes superproduções da Record, representando os 10 mandamentos. Jennifer Sette e Pérola Faria. E representando a novela Escrava Mãe, a nossa sócia, Roberta Portela e Rafael Montagner. Mionzinho, olha quem está aqui, Mionzinho, pra sua alegria. Cadê o Mion? Tá ali. Se preparem, que agora vocês vão ter que mostrar que vocês sabem tudo dos famosos. Uma fofoquinha, né, Pérola Faria? Uma fofoquinha aqui, outra ali, não faz mal a ninguém, não é verdade? Ah, com certeza. No palco nós temos presença... Ah, gente, quando você tem dinheiro é outra coisa, né? Você paga um cachezinho, olha quem vem. Michael Jackson, renascido das tumbas. Sérgio Malandro, Rihanna, Britney Spears, Brad Pitt, Kim Kardashian, que não cobrou nada. Ela veio porque ela é fã da Juliana Salimene. Leonardo DiCaprio, Carla Pérez, Justin Bieber. Só pessoas famosas, você viu a Kim ali, sua amiga? Eu amo, do coração, eu amo. Muito bem. Ah, ó, presta atenção nas regras do jogo, senhoras e senhores. Chegou a hora de De Quem Eu Tô Falando, o jogo que vai fazer a alegria de quem curte uma fofoca. Funciona assim, colocamos algumas das celebridades mais famosas do mundo no palco do Legendários. A cada rodada, o Mião vai ler um fato curioso sobre a vida de um desses artistas, mas sem dizer o nome de quem ele está falando. A partir daí, o desafio dos dois times vai ser descobrir sobre qual famoso é aquela curiosidade. O time que der o palpite certo ganha os pontos da rodada, e quem acertar mais vezes vence o jogo. É hora de jogar De Quem Eu Tô Falando. Muito bem, convidados, todos preparados? A gente vai conferir no telão a primeira curiosidade, hein? Essa celebridade ganhou de aniversário uma ilha em forma de coração que custou a bagatela de 40 milhões de reais. Agora é o seguinte, a equipe dos Dez Mandamentos, a Pérola e a Jennifer, escolheram Brad Pitt. Será que é o Brad Pitt, Jennifer? Eu acho. Você acha que ele ganhou de aniversário isso de quem? Eu acho que a Júlia é muito apaixonada por ele. A Angelina? É. A esposa? Isso. Que tem aquele bando de filho? Isso. Agora, Robertinha, você acha que a Kim Kardashian... Acho que é amiga da Juju. ...creveu do Kanye West? Acho que é a Kim, amiga da Juju. Amiguinha da Juju. Que é miga. Eu não sei se... Eu acho que eu já vi alguma... Eu já li alguma coisa que ela ganhou um presente. É, né? Muita fofoquinha esperando ali na hora de gravar. Você lê uma notinha aqui, outra ali, né? Uma notinha. Eu fui no instinto, é o instinto. Quem será que acertou? Atenção pra revelação lá no telão, hein? De quem que eu tô falando? Brad Pitt foi ponto! Ponto pra equipe dos Dez Mandamentos! Ponto! Ponto! Impressionante, Angelina Jolie caprichou no presentinho, senhoras e senhores. A ilha foi um presente aniversário pra comemorar os 50 anos de pequeno Brad. E, ó, custou 12 milhões de dólares. Ela é muito apaixonada. E tá 80 quilômetros de Nova York. Ainda tem que ter o bar, tem que ter a gasolina, tem que ter o marinheiro, tem que ter o petisco no caminho. Ó a ilha lá, ó. Que bonitinha. É, ó só as imagens da ilha aí, em forma de coração, gente. Que coisa mais chata, né? Uma salva de palmas pra Lucão Brad Pitt. Vem agora a nossa segunda curiosidade. Meu Deus. Olha lá, preste atenção. Essa celebridade fez um seguro do bacon no valor de 2 milhões de reais. Que ideia boa. É uma boa ideia, né, Juliana? Opa, demais. Você já pensou em botar sua porpa no seguro? Não. Botar poupança na poupança? É, era uma boa. É, aliás, não pense que a gente esqueceu, não? O celular de Juliana Salimene foi grampeado pelo detetive Paulo Gustavo, que está aqui. E o detetive Paulo Gustavo falou que tem informações chocantes. E eu não acreditei. Daqui a pouco a gente vai ouvir as ligações do celular grampeado de Juliana Salimene. E agora, vamos ver quem as equipes escolheram. A equipe Escrava Mãe escolheu Carla Pérez. Carla Pérez. Será que ela fez um seguro no bacon de 2 milhões de reais? Ah, se eu fosse ela, naquela época também teria feito, né? Trabalhar com isso? Trabalha com isso. Tem que botar no seguro. E você tem que preservar o que é. Eu acho que isso é na época do Altião. E a equipe dos 10 mandamentos escolheu quem cadastra a amiga da Juliana Salilomba. Precerem atenção, senhoras e senhores. Tadinho. Vamos conferir agora se você aí de casa acertou. Você acha que é quem? Acho que é uma dessas duas? Será? Resposta no telão de quem eu tô falando. Carla Pérez. Voltou. Foi pronto pra equipe Escrava Mãe. E a competição está empatada. Carla Pérez, muito obrigado por ter vindo. Um beijo enorme pra você. Puxando de toda a família. E agora, senhoras e senhores. Eu vou falar a terceira curiosidade, hein? Meu Deus. Prestem atenção. Nós ainda temos aqui no palco. Serginho Malando Gluglu. É. Nós temos Michael Jackson, Britney Spears, Rihanna, Justin Bieber, Kim Kardashian e o ganhador do Oscar, Leonardo DiCaprio. Muito bem. Terceira curiosidade, hein? Ó, a celebridade de quem eu tô falando usa uma fita crepe pra deixar o mamá arrepitado. Existe isso, gente? Eu uso meia. Mionzinho tá falando que é o Sérgio Malandro. É o Malandro, Mionzinho? Escolheram Kim Kardashian. E a equipe da Escrava Mãe escreveu a Rihanna. Quem será que acertou a Jennifer e a Pérola? Ou a Robertinha e o Rafael? Eu vou falar. É uma dessas duas, tá? Quem será? Qual dessas celebridades usa fita crepe pra levantar o mamá? Será a Rihanna? Será a Kim Kardashian? De quem eu tô falando? Kim Kardashian! Foi ponto pra equipe dos 10 mandamentos! Foi gol! Dois pontos pra equipe dos 10 mandamentos e um ponto pra equipe da Escrava Mãe. Muito bem. O jogo tá disputado. Meu Deus. Não sabemos ainda qual time vai levar o troféu Legendários. Agora muita atenção pra próxima. A próxima curiosidade. Essa celebridade teve um casamento que durou 55 horas somente. Gente. De quem que eu tô falando? Michel Teló. Você já ouviu falar num casamento? Gente, casou. Fábio Júnior. E separou 55 horas depois. Pegadinha do malandro. Nunca ouvi falar, cara. Muito bem. Ó, equipe da Escrava Mãe. Vocês têm que escolher agora. Tá. De quem eu tô falando? Então, o Rafa tá melhor do que eu. Eu tô perdida. Eu não sei. Mas ele acha que é a Britney e eu tô com ele. Rafa, você acha que é a Britney? Ah, eu tô indo naquela época que ela era doidona mesmo, sabe? Na época doidona. Caspando a cabeça e dando guarda-chuvadas. E casando. E casando por aí. E a equipe dos 10 mandamentos também escolheu pequena Britney Spears. Ela que casou e durou 55 horas. É a cara dela, né? Será que foi ela? Será. Será que foi Britney Spears que casou? Gente, vamos falar real. Será? Casar, 55 horas. Que mundo vivem essas pessoas? Porque casar tem um processo, né? Casar é difícil, envolve muita gente. Din-din. Pô, dinheiro. Só de docinho, gente. Vai no carro. Por isso que eu nunca casei. Será que foi Britney Spears? De quem eu tô falando? Foi Britney Spears! Acertaram! Bom gozo! Celebridades malucas! Em 2004, a Britney Spears teve uma noite muito louca em Las Vegas. E ela casou com um cara, casou com o Mano, que era o seu amigo de infância, que ele chamava Jason Alexander. E 24 horas depois, eles meio que perceberam que tinha sido uma ideia muito boa e resolveram voltar atrás. Aí, obviamente, por sorte, depois de muita insistência, o juiz topou anular o pedido. Então, as duas equipes pontuaram. Foi ponto pra equipe dos 10 mandamentos. E ponto pra equipe da Escrava Mãe. Muito obrigado por ter vindo, Britney. Ó a dancinha da Britney. 55 horas, gente. Tô falando, a gente descobre cada coisa aqui nesse quadro. As pessoas acham que nós somos loucos, né? Nós somos muito normal aqui, na verdade. Não é, Juliana? Sim, muito normal. É, menos você. Menos você, né? Por que eu não sou normal? É o seguinte, gente. Tá um clima estranho aqui hoje nesse programa. Eu vou falar, tô com muita dor aqui nas costas da faca que você me enfiou, Juliana Celi Lomba. Não, não tem isso, não. Vamos pra próxima notícia. Vamos continuar com o jogo. Continua com o jogo. Vamos embora. Atenção pra próxima curiosidade. Essa celebridade mora com a ex-mulher. Gente, é possível isso? É possível uma coisa dessa? Você imagina isso, Teló? Rapaz, tem gente pra tudo nesse mundo. Tem gente pra tudo, não é verdade? Tem, é verdade. Mas imagina morar com a ex-mulher? É complicado, hein? Não é possível. É, não deve ser bom, não. Vamos lá, a equipe dos 10 mandamentos já escolheu. Agora a equipe da escrava-mãe, vocês têm que... Elas estão muito certas de tudo, a gente não tem tempo. Dá um tempo. Vocês são muito fofoqueiras. Vocês assistem a Hora da Venenosa, sempre no balanço, né? Mas olha só que coisa. As duas equipes escolheram a mesma pessoa. O Sérgio Malandro é maluco, assim, de morar com a ex-mulher? É, não que seja maluco, né? Mas é um cara legal a ponto de aceitar a ex-mulher em casa. Eu vou revelar. Continuar com o nosso jogo das celebridades e das curiosidades, das fofocas. E olha, falando de um casal que tá junto, a gente tava falando sobre um outro casal que continua junto apesar de ter se separado. A notícia é essa, não é? Vamos colocar de novo no telão. Qual que é a notícia que eu tô falando? Eu tô falando da celebridade que mora com a ex-mulher. As duas equipes escolheram o Sérgio Malandro e o Gluglu, e aí é, vem pra cá, Gluglu. E aí é, tá muito grande a cabeça, Gluglu, e aí é. É um Glugluzão e aí ézão. Será que é o Sérgio Malandro? Por que, gente? Complicado, né? Complicado morar com a ex-mulher. Será? Depois de tudo que o casal passou, tá muito bom esse Malandro. Eu vou falar o seguinte, eu vou revelar. Eu vou revelar, mas antes, Malandrovski, espera um minutinho ali, junto com o Michael Jackson, eu quero ver vocês dois juntos, um encontro improvável na televisão brasileira, Malandrovski ao lado de Michael Jackson, o Michael não para, o Michael fica só no au, porque é o seguinte, detetive Paulo Gustavo, antes de eu revelar se as equipes acertaram ou não, você tá aqui por um motivo muito delicado hoje, você colocou um grampo no celular de Juliana Sully Bacon. Exato. E conseguiu gravações de telefonemas muito sérios. Cruciais. Cruciais, ele diria. Por que tem que grampear o meu? Detetive Paulo Gustavo, por favor, vamos dar play na conversa. Eu quero que todo mundo se una aqui, vem aqui, legendários, toda a equipe, porque todos estão envolvidos. Não é nada disso. É um momento sério, é um momento chato, eu peço até desculpa aqui para os nossos convidados, Blade, abre aí para o pessoal de casa ver. Não tem necessidade. Peço desculpa, mas assim, é uma coisa que aconteceu, essa coisa de grampo está na moda, acabou caindo aqui no legendário, não é, Sabrina Souto? Só para mim, então, né? Vocês estão viajando. Então pode dar o play. Ó, voz da Juju Salimene falando com o Felipe Franco. Tá em casa? Tô, tô sim, por quê? Ah, eu vou chegar logo mais aqui, eu acho que eu esqueci a chave, daí ia ficar ruim para entrar. Ah, entendi. Beleza. Você tá hoje na TV? Tô, tô na TV. É que eu tô meio cansada, tá meio complicada as coisas aqui. Complicada por quê que aconteceu? Ah, eu tô tipo, meio, sei lá, saco cheio, sabe? Tipo, eu já até te falei disso uma vez, sabe? O Mionzinho, ele me enche o saco. Nossa, não dá, sério. O Mionzinho, ele tá te incomodando o camarim de novo? Então, ele fica entrando lá, sabe? Tipo assim, eu tô lá me trocando, daí ele finge que ele não sabia que tinha ninguém, sabe? Que eu tava lá e aí ele entra de repente, sabe? Como se não soubesse. Aí outro dia ele quase me pegou lá sem roupa, sabe? Fico, né? É assim, então. Eu já falei disso uma vez, eu vou falar de novo. Se não der o jeito aí, eu vou ter que ir aí e dar um tapa na cara desse filho da... Então, ele fica assim, tipo, ele finge que ele não sabe... Então, sabe, presta atenção, espera eu falar. Se faltar com respeito, vai tomar a tapa na cara, pode avisar aí. Eu já tô avisando, entendeu? Imagina isso, porque ele nem fala, imagina se ele falasse. Então, então, tem que prestar atenção nisso aí. Se não resolver, aí eu vou ter que ir aí, entendeu? Daí o bagulho vai ficar louco, você sabe como é que eu sou, não tem ideia não. Isso aí não é papo de moleque, eu sou homem, eu fiz isso homem, tá entendendo? É, eu sei, mas eu vou falar pra eles aqui. Eles tão me chamando aqui pra gravar, amor? Então, a gente se fala mais tarde, tá? Daqui a pouco eu vou pra casa. Ó, resolve isso aí, beleza? Eu vou resolver, eu vou... Tô falando sério. Tá bom, qualquer coisa eu te falo, mas vai tá tudo certo. Tá aí, ó, primeira ligação grampeada do celular de Juliana Salimene. Descascando o meuzinho com calúnias. Calúnias? Não é calúnias, não. Eu conheço você, ela fala que é sua amiga, sua parceira, tamo junto, te amo. Você que fala que ele é safado. Você causando a discórdia, causando a discórdia, trazendo o Felipe Franco, aquele rinoceronte vestido numa roupa de ser humano. Você não fica do lado dele. Eu já tive o Paulo Gustavo, um bom trabalho. Primeira ligação, essa foi só a primeira ligação, não é? Primeira ligação. Vamos tirar limpo isso, porque olha, ele me falou que tem uma gravação aí com uma pessoa que eu não acreditei. Eu não acreditei, nem eu. Nem eu não sei do que você tá falando. Nem eu falo com essa pessoa, é possível. Eu não sei. E eu vou ver se é verdade. Daqui a pouco a gente vai ouvir as outras ligações grampeadas do celular de Sali Bacon, hein? Mas agora, a nossa competição, do de quem eu tô falando, tá 3 pro time dos 10 mandamentos, representados aqui por Pérola e Jennifer, e 2 pra equipe Escrava Mãe, representada pelo Rafa e pela Robertinha Portela. Sérgio Malandro vem aqui. A notícia era que uma dessas celebridades mora com a ex-mulher, e as duas equipes escolheram o Malandrovski. Será que é ele mesmo? Olho no telão, de quem eu tô falando? Foi ponto pras duas equipes! Ponto! Ponto! Mesmo após anos de divórcio, Sérgio Malandro vive com a sua ex-mulher, Mari Malandro, e ela... E garante que dá certo. Ele garante que é tudo bem, não é verdade, Sérgio? Gluglu, e aí é? E aí é. É isso aí. Ponto pras duas equipes. Muito obrigado, Sérgio. E já vamos direto pra próxima curiosidade. E presta atenção. Chegou o momento de saber... De quem eu tô falando? Meu Deus. Essa celebridade gastava mais de 20 mil dólares por semana pra cuidar do cabelo. É a Juju. Gente, não é possível. 20 mil dólares pra cuidar do cabelo. É a Juju. Não é possível, gente. Eu acho que nem a Juliana Salimene tem a coragem de fazer isso. Não, não, não dá, 20 mil dólares não. A Juliana gasta só 10 mil dólares, gente. 20 é demais. A equipe Escava Mãe escolheu Justin Bieber e a equipe dos 10 mandamentos escolheu Rihanna. São duas celebridades reconhecidas pela extravagância, não é verdade? Reconhecidas por fazerem coisas malucas. Aqui está Rihanna, né? Cheia de gratino. E o Justin Bieber ali, cheio de marra, cheio de atitude. É isso aí. Qual é a celebridade que gasta 20 mil dólares por semana pra cuidar do cabelo? Eu vou falar uma coisa. Uma das duas equipes acertou. De olho no telão, de quem eu tô falando? Rihanna! Oi, boa! Um dos 10 mandamentos. Pequena Rihanna. Ela curte muito, cuidado, a sua cabeleira. E ela tem um cabeleireiro à disposição 24 horas por dia. Mas o cabelo é só uma parte. Porque ela gasta até 120 mil reais por mês cuidando da beleza. É dinheiro demais, né, gente? Então, muito bem. Obrigado, Rihanna. Muito obrigado. Olha só, parabéns pelo cabelo. Muito caro. O placar tá 5 a 3. Presta atenção no telão. Essa celebridade tinha um chimpanzé de estimação. Mas não era qualquer chimpanzé. Esse chimpanzé sabia dançar. Que loucura isso, né? Tem louco pra tudo. Muito bem. Tinha chuca. Equipe dos 10 mandamentos escolheu o Michael Jackson. E a equipe escrava-mãe também. Será que eles acertaram? Será que o Michael Jackson... Porque o Michael Jackson é um artista extravagante. Será? Nossa, se tem alguém que já fez loucura nessa vida, foi o Michael. Foi. Mas vamos olhar o telão. Será que é do Michael que a gente tá falando? Sei não. Michael Jackson! Bom bom! As duas equipes, realmente, ele tinha um chimpanzé de estimação. Chamado Bubbles, que foi muito famoso. E a garantia de que ele era do Michael Jackson mesmo, é que o Bubbles sabia fazer o Moonwalk, como vocês estão vendo aí no vídeo agora. Olha só que loucura. O Bubbles ficou muito, muito famoso nessa época. Eu lembro perfeitamente. Uma salva de palmas pras duas equipes. Michael, muito obrigado. Michael, obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui no palco do Legendários, viu? Senhoras e senhores, chegamos na grande final. E agora vai ser um pouco diferente, porque nós temos apenas duas celebridades aqui no palco. Então pode vir pra cá, Leonardo DiCaprio. Pode vir pra cá, Jesse Líder. E é o seguinte. Eu vou dar as duas dicas. Dica número um e dica número dois. Vocês vão ter que marcar aí na foto. Vocês têm uma foto do Leonardo, uma foto do Justin Bieber. Vocês vão ter que marcar na foto o número de quem vocês acham que é o dono da fofoca. Preparados? Vamos ver as duas fofocas, então. Fofoca número um. Essa celebridade não usa desodorante e só toma dois banhos por semana. Essa é a fofoca número um. Podem marcar. Que pavor, que eu vou. Vocês querem ver a outra antes, tá bom. Vamos mostrar a outra fofoca. A número dois. Essa celebridade cobra até um milhão de dólares pra aparecer em festas de aniversário. É o Blade, é o Blade. Esse seria o cachê, hein, Juliana? Opa. Imagina fazer uma presencinha de um milhão de dólares. Aí eu vou fazer uma só na vida. Uma por ano, tava bom, né? Exatamente. Marcaram? Muito bem. Podem revelar. A equipe dos Dez Mandamentos acha que a fofoca número um, que é a do banho, que dois banhos por semana e que não usa desodorante, é o Leonardo DiCaprio e o Justin Bieber cobra até um milhão de dólares pra ir nas festinhas de aniversário, que ele é convidado. E a equipe Escrava-Mãe acha exatamente a mesma coisa. Olha, a gente vai revelar, hein? Muito bem. Então, a gente vai ver qual é a celebridade a que se refere a primeira fofoca. No telão, de quem eu tô falando, a primeira é a do banho. Quem não toma banho? Leonardo DiCaprio! Que isso, Léo? Tá no futul, sobra o limão no sovaco. Que coisa estranha. Os dois times acertaram. Isso quer dizer, então, que pequeno Justin Bieber cobra até um milhão. Você aí, sua filha é fã do Justin Bieber, quer chamar ele pra cantar na festa? É só desembolsar um milhão de dólares que ele vai na boa. Acho que ele não cobra nem a refeição. Isso quer dizer que os dois times acertaram. Os dois times acertaram as duas celebridades. Obrigado, Justin. Obrigado, Leonardo DiCaprio, pela presença. Vocês são demais. Só foi de vocês dois. E o nosso placar final. Ficou a diferença de dois pontos. Dando a vitória pra equipe dos 10 mandamentos. 27, Pérola Faria ganharam o troféu Legendários. Versão 3D. Combina com a decoração da minha casa. Combina? Sim, laranjinha, amarelinho. Olha só.